Olha a emoção, escute batidão, com o colo quente levantando o poeirão Olha a emoção, escute batidão, com o colo quente levantando o poeirão A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, chega junto dela que ela fica molhadinha A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, chega, chega junto dela A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, vai o Rucinho Produções, vai A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, chega junto dela que ela fica molhadinha E por sucesso, Rucinho Produções E securou pro colo quente É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Olha a emoção, escute batidão, com o colo quente levantando o poeirão Olha a emoção, escute batidão, com o colo quente levantando o poeirão Olha a emoção, escute batidão, com o colo quente levantando o poeirão A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, chega junto dela que ela fica molhadinha A peça tá bombando, tá cheio de gatinha, chega, vai Chega junto vai Vem, a cansa tá bobada, tá cheio de gatinha Chega junto dela que ela fica molhadinha Cansa tá bobada, vem gatinha comigo Que ela fica molhadinha É, pra dançar, ó, 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 ó Um sucesso Alô, deu eventos E não tá aí Um sucesso No grupo Coloquente Para Novo Cruzeiro Minas Gerais Quero amor a quem não me ama É, pai, eu vou parar Vinge pra me ter na cama Comigo não rola Me deixou da solidão Mas agora eu tô de boa Tá querendo meu perdão Deus que me perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mim, nem lá pra mim Nunca mais bateu um tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais Nós dois Só na cama e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Sumi do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabo, cabou Bombinho, dançou Você é fácil, irmão Tô falando grego, não tô Cabo, cabou Bombinho, dançou Você é fácil, irmão Vai colher tudo o que plantou Oh, paixão! Alô, meu fã clube De novo o Cruzeiro Minas Gerais Bora, Nath! É pra dançar Forró, forró, no pente Para amor a quem não me ama É pai, eu vou morar Finge pra me ter pra cama Comigo não rola Me deixou da solidão Mas agora eu tô de boa Querendo meu perdão É Deus quem perdoa Não dá mais Eu te amava assim Nem a mínima pra mim Nunca mais vai ter um tchau Um abraço pra você Me toquei Não quero nunca mais nós dois Só na cana e depois Sentimento zero A ficha caiu Eu posso ver Sumi do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Sumi do meu lado Não quero perder Nem mais um segundo Do meu tempo com você Cabocafou Bombinho dançou Você vacilou Tô falando grego Não vou Cabocafou Bombinho dançou Você vacilou Vai colher tudo Que plantou Cabocafou Bombinho dançou Você vacilou Tô falando grego, não tô Cabo, cabo, o violão dançou Você vacilou, vai colher tudo que plantou Cabo, cabo Valeu, meu fãs clube Como que serás? Como que serás? É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Show! Solta aí, Robson Santos Inconfundível Os corações apaixonados Como que serás? E aí Como que serás? Poder viver sem ti Yeah Sei que não posso Sinto que vou Como viver sem esse amor Como que serás? Poder viver sem ela Como que serás? Calma, minha prisão Como que serás? Poder viver sem sua boca Como que iria ganhar seu coração Oh, não Oh, não Jovem Jovem Como que serás? Como que serás? Poder viver sem te abraçar Sei que não posso Sinto que não posso Sinto que não posso Como que serás? Poder viver sem esse amor Como que serás? Poder viver sem ela Como que serás? Calma, minha prisão Como que serás? Poder sem sua boca Como que serás? Como que serás? Poder ganhar sem seu coração Show! Troca o dia A noite vem Que estou sem ninguém É Rodrigo Divulgações De São Paulo E assim sigo louco Sem Ter você não vem Isso me faz Ficar sem ninguém Sem ter outro alguém Que te ama mais Hoje espero O meu amor Chega Como a lua e o sol Como a lua e o sol Um amor tão infinito Que fica ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol Sorriso mais lindo Sorriso mais lindo Que fica ao meu redor Sem ter o meu amor Sem ter outro alguém Sem ter outro alguém Que te ama mais Hoje Fica ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O amor tão infinito Fica ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O sorriso mais lindo Fica ao meu redor Como a lua e o sol O amor tão infinito Não esquece mais Essa dor ficou só por dentro Não me deixa em paz Só te amar Como a lua e o sol Como a lua e o sol O amor tão infinito Fica ao meu redor Como a lua e o sol A lua e o sol O sorriso mais lindo Fica ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol O amor tão infinito Fica ao meu redor Como a lua e o sol O sorriso mais lindo Fica ao meu redor Como a lua e o sol Como a lua e o sol Como a lua e o sol Coloca o que te ouve boa Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu tive Vou sair por aí Vou andar Vou gritar Que estou livre É que eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Pois me quanto bem Pós compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Eu amei, mas não vou Procurar esse amor Chega de me entregar a quem Não merece nem mais o meu sorriso Eu amei, mas não tive O mesmo amor que eu tive Vou sair por aí Vou sair por aí Vou gritar Vou gritar Que estou livre É que eu não sou de ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Pois me quanto bem Pois me quanto bem Pós compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Não sou de ninguém Pois me libertei Coragem eu criei Não ligo mais para o amor Não ligo mais para o amor Não sou de ninguém Pois me quanto bem Pois me quanto bem Pois compromisso Não quero Com nenhum outro amor E só Beijar Sem me apegar A ninguém Eu não sei 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 O meu irmão Solta a vinheta Robson Santos É pra dançar Forró com o quente Oh, sucessão É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Eu vou deixar o garoto bem doidinho Passo de um jeitinho, ele vai se apaixonar Passo por ele, de saia bem curtinha Dou uma pescadinha, só pra provocar Eu vou deixar o garoto bem doidinho Passo de um jeitinho, ele vai se apaixonar Passo por ele, de saia bem curtinha Dou uma pescadinha, só pra provocar Nananina não, nananina não, não soprar, você vai cantar em outro chão Agora o garoto se camou, acho que virou, já sei o que ele quer Era brincadeira, sai da minha cola, vê se não me amola, sou uma mulher Agora o garoto se camou, acho que virou, já sei o que ele quer Era brincadeira, sai da minha cola, vê se não me amola, sou uma mulher Nananina não, nananina não, não soprar, você vai cantar em outro chão Nananina não, nananina não, não soprar, você vai cantar em outro chão Nananina não, nananina não, não soprar, você vai cantar em outro chão Vai cantar em outro chão, hein gachinho E o garoto ficou doidinho, hein Uma noite tão linda, ela me apareceu Tantas coisas rolaram, entre ela e eu Um olhar, um sorriso e o amor nasceu Um abraço e um beijo, depois um adeus Foram lindos momentos que com ela vivi Ficou na recordação, aquela noite nunca mais esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bate a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero te encontrar e outra vez te amar Sempre voltarei ao Hotel Califórnia Não esquecerei quem eu tanto amei Show! Corra no quente Uma noite tão linda, ela me apareceu Tantas coisas rolaram, entre ela e eu Um olhar, um sorriso e o amor nasceu Um abraço e um beijo, depois um adeus Foram lindos momentos que com ela vivi Ficou na recordação, aquela noite nunca mais esqueci Não me sai da cabeça, tudo que a gente fez Quando bate a saudade, então outra vez Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero te encontrar e outra vez te amar Sempre voltarei ao Hotel Califórnia Não esquecerei quem eu tanto amei Vou voltar ao Hotel Califórnia Vou voltar ao Hotel Califórnia Quero te encontrar e outra vez te amar Sempre voltarei ao Hotel Califórnia Não esquecerei quem eu tanto amei É pra dançar o rolo com o quente É pra dançar o rolo com o quente Colo quente ao vivo Por trás daquele olhar existia alguém tão linda Que não acreditava no amor e nem sequer sabia Queria encontrar alguém especial Queria te fazer feliz E com ele ia viver um amor sem igual Meu coração só puxa por você E ao te encontrar descobri um grande amor Uou, 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 uou O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Você me aceitou como eu sou Meu coração só puxa por você E ao te encontrar descobri um grande amor Uou, 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 uou O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou É Rodrigo Divulgações de São Paulo Por trás daquele olhar existia alguém tão linda Que não acreditava no amor e nem sequer sabia Quem ia encontrar alguém especial Quem ia te fazer feliz E com ele ia viver um amor sem igual Meu coração só puxa por você E ao te encontrar descobri um grande amor Uou, 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 uou O seu olhar levou toda a minha dor No seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Meu coração só puxa por você E ao te encontrar descobri um grande amor Uou, 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 uou O seu olhar levou toda a minha dor Você me aceitou como eu sou Eu não esperarei O sentimento é o final O nosso amor é subnatural O nosso amor é subnatural Não vai te esquecer Te perdi Foi minha pura inspiração O nosso amor deu caixa postal Não deu Não deu Desligou Te buscar Te buscar Venha você no infinito Por isso eu fiz essa canção Pra você Escoltar Esperarei Sentimento até o final O nosso amor é sobrenatural Não vai te esquecer Esperarei Sentimento até o final O nosso amor é sobrenatural Nosso amor é sobrenatural Não vai te esquecer Ei... Eu te Wandi Não vai te esquecer Te buscar, venha você no infinito, por isso eu fiz essa canção pra você escoltar Eu esperarei o sentimento até o final, o nosso amor é sobrenatural, jamais te esquecerei Eu esperarei o sentimento até o final, o nosso amor é sobrenatural Jamais te esquecerei Com o quente Show! E é Paulo Kenchi, falando de amor aí, fica comigo vai É Rodrigo Divulgações, de São Paulo Você terminou com ele e tá chorando É água, vaçúcar, ô meu amor E se eu te contar que a água acabou, o açúcar que tem é só o meu amor Que coincidência, eu sozinho e você só Por que a gente não se amarra um do outro e dá um nó? Eu sei que você quer desistir, mas tem uma opção melhor Beijo de desistir, amor Beijo de desistir, amor Tenta o meu por favor Se não se me deixo de desistir, amor Beijo de desistir, amor Beijo de desistir, amor Beijo de desistir, amor Cê terminou com ele e tá chorando Quer água com açúcar, ô, meu amor Se eu te contar que a água acabou Com açúcar aqui tem o sol, o meu amor E com incidência, eu sozinho em confissão Por que que a gente não se amarra um no outro Me dá um nó, eu sei que você quer desistir Mas tem uma opção melhor Antes de desistir do amor Nem dá o meu por favor Se não se me deixe a capara vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Antes de desistir do amor Nem dá o meu por favor Se não se me deixe a capara vai embora e diz que não deu Mas antes disso prova um beijo meu Mas antes disso prova um beijo meu Romário, Romário, o povo volte pra mim Romário, Romário, não me mostra de assim É Rodrigo Divulgações de São Paulo Meu parceiro Adriano Mariano, volte logo E pra sempre vou te amar Me dê mais uma chance Não vou te machucar Minha vida bagunçou Se você é do meu lado Por isso estou aqui Louco, apaixonado Oh Mari, oh Mari, o povo volte pra mim Oh Mari, oh Mari, não me mostra de assim Oh Mari, oh Mari, o povo volte pra mim Oh Mari, oh Mari, não me mostra de assim Sucesso meu Sucesso meu Sucesso meu Sucesso meu Sucesso meu Mariano, volte logo Pra sempre vou te amar Me dê mais uma chance Não vou te machucar, minha vida bagunçou Sem você que dou meu lar, por isso estou aqui Louco, apaixonado Ô Mari, ô Mari, o vovô volte pra mim Ô Mari, ô Mari, não me mostra a ti assim Ô Mari, ô Mari, o vovô volte pra mim Ô Mari, ô Mari, não me mostra a ti assim Ô paixão Show-in Ao vivo Acordei, peguei o celular Tinha um bom dia seu Uma foto tão bonita Que dizia na legenda Adorei ficar contigo ontem à noite E também tô com saudade de você Me chamando de amor Perguntou se estou bem E demonstrando carinho Decidi que era ir além Eu não sei se era viagem Ou futuro promissor Eu estou ficando louca Ou se isso é amor Alguém me belizca Pra saber se é verdade Se eu estou ficando louca Ou se é realidade Se for um sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Eu não sei se era viagem Ou futuro promissor Se eu estou ficando louca Ou se isso é amor Alguém me belizca Pra saber se é verdade Eu não sei se estou sonhando Eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for um sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir Alguém me belizca Pra saber se é verdade Se eu não sei se estou sonhando Ou se é realidade Se for um sonho Se for um sonho Deixa eu dormir Se for verdade Quero te assumir A vida inteira Fala quente falando de amor Ei, 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 ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, 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 ei Me lembra aqui Pra onde você foi Oh, 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 oh E a galerinha do Lupa Novo Cruzeiro Minas Gerais Da Arme Jaqueline Curtindo o som Do Pó Quente Ei, 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 ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for Ei, ei, ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for Alguém, soma aí Deixa o pancadão rolar O Pó Quente já chegou O som vai começar É muita adrenalina É pura emoção A batida desse som De contagia a multidão Ei, 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 ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for Ei, ei, ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for É Rodrigo Divulgações De São Paulo É show Solta Robson Santos Ei, 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 ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for Ei, ei, ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, 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 ei Me leve daqui Pra onde você for O Pó Quente já chegou O som vai começar É muita adrenalina É pura emoção A batida desse som De contagia a multidão Ei, ei, ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei Me leve daqui Pra onde você for Ei, ei, ei Me chama meu bem Me chama que eu vou Ei, ei, ei E leve daqui Pra onde você for Oh, 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 oh Recolla o Quente Bebê Só o som do paredão Ele é pra dançar Oh, 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 oh Quente E a galera de São Paulo Não faz assim, bebê Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa E a sua boca beijando outra boca É um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa E a sua boca beijando outra boca É um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Eu morro de ciúmes, hein É um ciúme da porra, hein Não precisava ir tão longe Beijar outra mulher na minha frente Eu sei que terminou Mas pro meu coração não acabou Ainda existe amor Eu te imploro Tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor Não faz isso que ainda tô carente É que se eu ver você com outra pessoa E a sua boca beijando outra boca É um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas É que se eu ver você com outra pessoa E a sua boca beijando outra boca É um ciúme da porra Ai, ai Ai, eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra E eu vou beber a noite inteira, hein Aguenta, coração Tchau 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 Tchau